Foram me chamar Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou, eu pisei nesse chão devagarinho Alguém me avisou, eu pisei nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Fui numa roda de samba que juntei minhas bombas pra me distrair Quando eu voltar pra Bahia, terem muito o que contar Rapadinho, não se exame, eu nasci no samba e não posso parar Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou, eu pisei nesse chão devagarinho Alguém me avisou, eu pisei nesse chão devagarinho Que que é até eu? Eu esqueci, né? Alguém me avisou, eu pisei nesse chão devagarinho